A CIDADE NO BRASIL 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 Corta! 1, 2, 3... 2, 3, 2, 3, 2, 3... 3, 2, 3, 2, 3... 1, 2, 3, 2, 3... 3, 2, 3, 2, 3... Vamos a tomar feitas. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... O que é que está fazendo aqui para frente? Está fazendo lá para frente Bom? Então vamos fazer mais uma vez Especialmente feito Então vai ser baixinho, vai ser baixinho Quando estiver em pé e alto, vai estar em pé e alto Continua com a mão direita Bom? Bora lá! Aplausos 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 Ae, no final da minha ajuda que eu tava atrasado, eu tô pagando 5 batimentos pra mim, bora aí. Vocês que têm complicações, vocês que têm bom, vocês que têm bom, bora, bora, bora! GOL! 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 Errou! 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 De uma hora mais 3! Errou! De uma hora mais 3! Ae, no final da minha ajuda, tá? Atenção, vai ter um gol tomando quando você tá batendo as duas mãos, tá? Atenção, vai ter uma vez que eu tô atrasado, tá? Olhando pra frente, tá? Você tem um gol, vou dar um final. Quando eu tô lá direita, eu vou fazer a mão dentro do pé pra direita. Quando eu tô lá esquerda, eu vou fazer a mão dentro do pé pra direita. Quando eu tô lá esquerda, eu vou fazer a mão dentro do pé pra direita, tá bom? Então, eu vou tá aqui, ó. 4! 4! Entendeu? Aí que eu vou afinar a troca. Lá, pra direita. Esquipta. Esquipta! 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 É forte a mão! É forte a mão! T**ra e outros braços! Esquipta! Para ele e os braços foram para os braços de uma — Esquipta! Esquerda! 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 Vamos, 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 deixa eu morrer Trata Direita Trata Ae, ae Vai, 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 vai Um, dois, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.